Tu deu uma boa de uma olhada pro Júlio, quando ele tirou a camisa, né? Também, ele tem uma cicatriz enorme. Ah, você gosta de cicatriz, hein? Oi! Olha só, eu não gostei de você falando com essa mulher, não. Que isso? Eu só disse oi, meu amor. Mas foi um tom que eu não gostei. Não, mas como é que você ouviu? Você tava do outro lado da sala? Pois é, foi só me afastar. É que eram dois juntos, de cada lado, né? Uma diferença. Essa foi da minha gola, da sua boca aqui, toda na minha lada. Ai, que bonitinho! Vocês estão juntos há quanto tempo, hein? Não, não. A gente não tá junto, assim. Não tá junto, a gente gosta da amizade. A gente é muito amigo mesmo. Nossa. Vocês têm certeza, né? Claro que isso, nossa. É tipo... Então quer dizer que vocês já estão namorando? Foi amor à primeira vista, né? A gente tá louco pra ter a Tatiana já. Quem? Vai ser a nossa filha. Mas vocês te conheceram semana passada, já estão passando em filha? Querida, a gente já até escolheu a cabana na floresta que a gente vai morar quando tiver 70 anos, né, gatinha? Ai, é tão linda. Ai, que bonita. Ô, traz o controle da TV. Será que esse aqui é o controle, Arnaldo? Vou trocar de canal aqui. O Arnaldo tá em cima da mesa. Não, sobremesa, o quê? Eu já comi. Não vai dormir tão cedo. Que moncego? Hã? O quê? Eu achei, ó, uma bosta. Xiiiis, Cláudio. Um palavrão. O que é isso, Marlene? Aqui só tem amigo só. Não tem nenhuma freira aqui, não. O João vai fazer uma pegada mais forte, né? Marlene, o que é isso? Vai falar na frente de nossos amigos, isso? Ai, isso. Obrigada. Se eu entendo, eu sou elogio. É, mas não precisa ficar espalhando pra todo mundo, né? Ai, isso é pirata. Não, 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 não. É o seguinte, é melhor você vir aqui no meu banheiro, porque eu não quero soltar você. Não, Marlene, vem no feminino. As pessoas vão olhar o homem entrando no banheiro. Tá, a gente vai ter que soltar, tá bom? Hoje em dia a gente torce. Hoje em dia a gente sente. Não, Marlene. Eu vou sentir muita saudade, muita saudade. Foda-se. Vocês estão felizes? Uhum. Uhum, adoro. Muito, muito feliz. Adoro. O espaço não tem conjuntinho assim, ela ama conjuntinho. Adoro ficar juntinho com ele, na casa dele em Paris. Você tá bebendo pra caralho, né? Ah, vai se fuder, vai. Que isso, seu babaca? Escrota. Beba. Vadia. Fica da puta. Cachorra. Te odeio. Vamos ser daqui, vamos? Adoro. Adoro a mulher, tipo, beijar a boca. E aí, amor, como é que foi seu dia? Ah, foi bom. Foi um pouquinho cansativo, mas foi bom. E o seu? Eu também tô cansado do trabalho, mas ó... Finalmente consegui te trazer no meu restaurante preferido, viu? Pena que você não tá aqui, né? Ah, mas isso é só um detalhe, amor. Vai. Fala, o que que você quer comer? Pera aí, cê... Ei, o que que é isso? Pera aí, não dá só. Não dá pra me beijar? Não dá pra me beijar, não dá. Ô, Jeová! Não, só que... Caramba, eu só queria usar o goinheiro! Ah, tá, a primeira esquerda aqui, ó. Acorda que eu solto as goinheiras. Para! Pô! Vamos lá, me dá de uma... Ai... Isso demora tanto por isso! Asal de endemoniado! Não! Que isso? Que isso? Qual o problema? Todo mundo já sabe. Quem todo mundo já sabe? Lucas não sabe. Não tem caralho, é Lucas. Meu namorado. Viado. Que isso? Vamos lá, vamos lá. Cuidado. Calma.